Olá, nova estratégia para enfrentar a hemofilia. O Ministério da Saúde ampliou o tratamento para portadores da forma grave da doença. Atualmente, mais de 10 mil hemofílicos são acompanhados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Guilherme Genovez, coordenador geral da área de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Olá, Guilherme, muito obrigado por ter vindo. Olá, muito obrigado. Guilherme, primeiro, eu acho que é importante a gente definir o que é a hemofilia. A hemofilia é uma doença histórica. Já há relatos dela na Torá, no Talmud, na Bíblia do povo judeu, com relação a uma doença hemorrágica que costumava matar as crianças durante a circuncisão. Mais tarde, ela veio à história, durante o final do século XVIII, XIX e XX, porque os descendentes da Rainha Vitória da Inglaterra eram portadores de uma doença que se chamava sangue azul. E, na realidade, esses indivíduos da Inglaterra hoje, a maior parte dos reis não são reis homens, são rainhas mulheres, exatamente porque a descendência padece dessa hemofilia. Que, na época, era desconhecida, né? Era desconhecida. O filho do Czar Alessander, da Rússia, também era portador da hemofilia. O que consiste em hemofilia? Consiste na falta de uma das proteínas da coagulação. Inicialmente, se achava que a hemofilia fosse uma única doença. Em que falta uma das proteínas que faz o sangue coagular. Isso é, o sangue deixar de ser líquido e se tornar uma gelatina, para que entupa o orifício que, por ventura, aconteça no vaso e faça com que pare o sangramento. Então, os indivíduos que têm a hemofilia, que é dito os amigos da hemorragia, os amigos do sangue, eles têm uma tendência a sangrar mais do que os indivíduos normais, porque falta essa proteína. Agora, a gente sabe que é uma doença que traz uma série de limitações no dia a dia. Quais são as maiores dificuldades, as restrições? A hemofilia é uma doença hematológica, mas com desdobramentos ortopédicos e fisiátricos, na realidade. Esse defeito no sistema de coagulação do indivíduo faz com que ele sangre mais. E a maior parte desses sangramentos acontecem dentro das articulações. E quando esses sangramentos acontecem dentro das articulações e acontecem de maneira repetida, eles destroem as articulações. E daí o indivíduo, ele evolui para invalidez ou dificuldade de mobilidade, porque ele perde as articulações. Esse sangramento pode acontecer dentro dos músculos também. Mas quando existe uma perda da função articular, existe uma perda da musculatura que movimenta essa articulação. Então, o quadro, na maioria das vezes, grande, imensa maioria das vezes, é devido à disfunção articular. A disfunção relacionada ao sistema de mobilidade do indivíduo. Agora, quais são os principais sintomas? São esses ou, no início da doença, os sintomas são diferentes? A hemofilia, como eu falei, é uma característica dos indivíduos de sexo masculino. Ela quase que exclusivamente acontece nos indivíduos de sexo masculino. Isso já é uma pista. É raro em mulher. É extremamente raro em mulher, porque ela é ligada ao cromossoma X. Como a mulher tem dois cromossomas X, esse cromossoma X, já sendo uma doença rara, é muito raro que a mulher tenha os dois cromossomas X alterados. Então, por isso, o homem, como só tem um cromossoma X, ele mais facilmente exterioriza o fenótipo, o fenômeno, né? E entenda essa alteração genotípica. Então, até os cinco meses, seis meses de idade, é muito difícil observar a hemofilia na criança. Ela vai começar a apresentar os sintomas quando ela começa a engatinhar ou começa a dar os primeiros passos por causa das quedas que ocorrem durante esse período. Quando aparecem as primeiras dificuldades. E daí começam a aparecer as manchas roxas no organismo, principalmente nos locais de pequenos traumas, manchas roxas incompatíveis com o trauma, porque normalmente a criança bate e fica roxo. Mas quando tem uma mancha roxa, ou um quantitativo de manchas roxas, é incompatível com o trauma que essa criança tem, se deve se suspeitar de que haja um distúrbio hemorrágico, uma coagulopatia ou uma hemofilia nessa criança. E a partir dessa idade, se torna muito claro, é muito difícil, uma criança com mais de um ano de idade, a família já não saber ou desconfiar que ela tenha uma hemofilia. Agora, como é que é o tratamento? Tem que começar o mais rápido possível? Como é que acontece esse tratamento? Bom, no Brasil atualmente, por uma questão da disponibilidade do medicamento, o medicamento é um medicamento extremamente caro, o medicamento nada mais é essa proteína que falta, que a gente infunde, que a gente coloca, infunde na veia desses pacientes. É o chamado fator 8. É o fator 8 da coagulação. É como se fosse uma carreira de dominó, em que você aperta a primeira pedrinha, ela vai caindo, vai derrubando. A oitava pedra falta e daí não derruba todas e o sangue não coagula no final, decair, é como se fosse uma fila de dominó. Então, quando existe a falta desse fator de coagulação, o sangue não coagula. Atualmente, esses fatores são produzidos por um pequeno número de empresas no mundo. E eles são muito caros. O Brasil não produz ainda essa proteína. Nós estamos criando a Hemobras, que num futuro próximo estará produzindo no Brasil esses medicamentos a partir do plasma. Tem uma perspectiva de tempo ou não? 2016, a fábrica deve, é a programação para a fábrica estar pronta e nós estarmos produzindo no Brasil esses medicamentos num quantitativo grande. Bom, mas o tratamento, na realidade, é feito com a reposição desses fatores de coagulação. Atualmente, a gente dá o fator, porque não tinha para todo mundo, nós íamos dando o fator quando o indivíduo tem o sangramento. Quando acontecia o sangramento, a gente repunha o fator para censar aquele sangramento. A nossa proposta hoje é mudar esse tipo de tratamento. Pois é, é isso que a gente vai começar, mas antes eu queria saber quanto antes começar o tratamento, melhor. Exatamente. Quer dizer, a lógica hoje do novo tratamento para a hemofilia que o Ministério da Saúde está propondo é exatamente para começar a tratar essas pessoas o mais precocemente possível. E por que o Ministério decidiu tomar essa iniciativa? Porque por ações do ministro Padilha e do sistema de compras do Ministério, que houve uma melhora significativa depois da vinda do ministro Padilha para dentro do Ministério da Saúde, nós conseguimos ter acesso a quantitativos internacionais em quantidades suficientes que permitiram agora a gente ter para tratar todos os hemofílicos. Então, a partir desse momento, a gente disponibilizou o tratamento. E há medicamento suficiente para toda a demanda? Nós hoje temos quantitativos de medicamento já previsto para atender todas as demandas até 2014. Guilherme, quais são os benefícios desse medicamento, do fator 8, para um hemofílico? Até que ponto a pessoa pode ter uma vida normal? Quais são as vantagens? Então, a nova proposta, com a regularização dos estoques, das compras e a disponibilidade de medicamentos em quantidade suficiente para que a gente possa tratar de maneira igual, de maneira equânime, todos os indivíduos, todos os brasileiros que estão no SUS, A nossa proposta agora é, ao invés de dar o medicamento quando o indivíduo sangra, nós darmos o medicamento para o indivíduo não sangrar. Prevenção. Preventivamente. O tratamento agora, tanto a prevenção primária... O que é a prevenção primária? É quando o indivíduo não teve nenhum sangramento grave ou não tem nenhuma articulação já comprometida pela doença. Então, esse indivíduo já começa a tomar o fator uma vez por semana, que pode ser aumentada para duas vezes ou mesmo três vezes por semana, e isso vai evitar e fazer com que ele nunca tenha nenhum sangramento, está certo? E passa a ter uma vida normal. Ele vai ser indiferenciado de qualquer cidadão brasileiro. Uma curiosidade, é possível que alguém tenha hemofilia e não saiba? Pode, pode, porque a hemofilia é graduada em vários níveis de gravidade. Você tem a hemofilia grave, que certamente não passa desapercebido. Todo hemofílico grave, ele passa a ser diagnosticado porque ele tem muitas manifestações clínicas. Mas existe um hemofílico chamado leve ou hemofílico moderado, que ele pode não se expor a situações de trauma que levam a esses sangramentos, e a gente só sabe tomar conhecimento disso tardiamente. Esses medicamentos, voltando à questão do novo tratamento, esses medicamentos são distribuídos de graça? Todos os medicamentos de alto custo são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde de maneira gratuita. Não, qualquer tentativa de se vender esse medicamento, a Polícia Federal tem que ser procurada automaticamente. E dá para se ter uma ideia de qual o tamanho do investimento do Ministério da Saúde em relação a essa nova estratégia? Bom, o Ministério da Saúde quase que triplicou os quantitativos orçamentários para tratamento dessa doença. Hoje nós disponibilizamos em torno de 650 milhões de reais para fazer o tratamento dessa hemofilia. Em 2007, 2008, a disponibilidade orçamentária era em torno de 270 milhões. Quer dizer, eu vi um incremento muito grande e uma negociação com os fornecedores que fez com que a gente conseguisse regularizar todo o tratamento da hemofilia no Brasil, no que tange às responsabilidades do Ministério da Saúde. Hoje, 10 mil hemofílicos são atendidos pelo SUS. Esse número aumentou, diminuiu. Em que relação a gente poderia fazer nesse caso? Quando nós chegamos no Ministério da Saúde, em 2007, 2008, nós tínhamos 8 mil hemofílicos cadastrados ao todo. Nós implantamos um sistema de informática hoje que nós temos cadastrados todos os hemofílicos e a gente consegue localizá-los a qualquer tempo. A gente diz que eles estão todos chipados, todos com chip. A gente consegue. E com isso, a gente aumentou o número de hemofílicos para perto de 11 mil, quase. São 10 mil e 800 pacientes com hemofilia, praticamente 11 mil. E 16 mil pacientes com distúrbios hemorrágicos, outros somando hemofilia com outros distúrbios, como a doença de Von Willebrand e as outras deficiências de outros fatores, que não o fator 8 e o fator 9, como no caso da hemofilia B, nós perfazemos 16 mil pacientes cadastrados no sistema do Ministério da Saúde. Atualmente? Atualmente. E com medicamento para todos? Todos os pacientes estão cobertos com medicamentos, todos. Todas as doenças. Agora, quem tem a doença e está nos assistindo e quer ter acesso a esse tratamento, a quem deve procurar, o que deve fazer? Bom, a hemofilia, na realidade, ela é tratada nos centros de hematologia e hemoterapia preferencialmente. Praticamente todos, praticamente não, todos os hemofílicos do país, todos os hemocentros do país, todos os centros de hematologia e hemoterapia que tem nas capitais dos estados, estão capacitados e têm competência para fazer o diagnóstico e o tratamento dos hemofílicos no Brasil inteiro. Existem outras entidades que não os hemocentros, como no caso dos hospitais universitários e alguns centros estaduais de tratamento para pacientes com doenças hematológicas, que também atendem os pacientes hemofílicos dentro do Sistema Único de Saúde. Guilherme Chenoveis, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Tá ok. Eu agradeço também a oportunidade de nós divulgarmos a hemofilia e os avanços do tratamento no Brasil. Hoje o Brasil está igual a qualquer país desenvolvido com relação ao tratamento de hemofilia. E boa sorte nessa nova empreitada. Muito obrigado. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.